Recentemente foi lançado para todos os fãs de Naruto a adaptação em mangá de Sasuke Hetsuden, que é uma light novel com acontecimentos canônicos do universo de Naruto. A história tem como personagem principal Sasuke Uchiha, esse passa em um país distante das cinco grandes nações, chamado Rei Daku. E se você ficou curioso, fique aqui comigo, que hoje iremos falar sobre todos os ocorridos do capítulo 1 de Sasuke Hetsuden. Fala galera, sejam bem-vindos ao Sessão Anime. Quem está falando aqui é o Samuel. Sasuke Hetsuden acontece um tempo antes dos eventos do Arco de Kawaki, como é evidente em alguns dos eventos do capítulo, como o fato de Sasuke ainda possui o seu hinegan. O mangá também mostrará alguns momentos fofos de Sasuke e Sakura. Teremos momentos de desenvolvimento do relacionamento entre o casal, que não foram apresentados no anime. E se você quer ver o resumo de todos os capítulos, já deixe o seu like e sua inscrição, que eu faria uma série resumindo todo o mangá de Sasuke Hetsuden. A história começa no centro da Vila da Folha, onde Sasuke está partindo para algum lugar, enquanto Naruto pede para ele esperar. Porém, Naruto está com a mão no peito, e aparentemente quase caindo, enquanto Sasuke continua andando. Ochiha ignora os chamados de seu amigo, então Naruto pergunta se Sasuke estava indo para Heidaku, que era uma vila isolada do resto das vilas. No entanto, Sasuke permanece em silêncio e vai embora. Após ir embora, Sasuke finalmente chega no país, e começa a conversar com os aldeões perguntando sobre o sábio dos seis caminhos. Ele chega até uma senhorinha, e pergunta para ela se ela conhece o sábio, porém, a senhora parece realmente não saber quem ele é. Ela chegou a pensar que o sábio dos seis caminhos era uma comida, e fala sobre ter comido algo parecido com isso, até que o seu neto diz que não era comida. Sasuke pergunta se mais alguém ali conhece a vila há muito tempo, mas descobre que aquela senhora é a pessoa mais velha viva no local. Sasuke então é questionado por um morador, se esse tal sábio dos seis caminhos tinha realmente ido para Heidaku, pois aquela era uma vila isolada há muitos séculos, e é difícil imaginar alguém atravessando as fronteiras em tempos antigos. Sasuke então pede desculpas por tomar o tempo dos moradores e sai. Enquanto isso, uma garota estava observando, pois ela havia ouvido falar sobre esse tal de sábio. Essa garota começou a seguir Sasuke, e ele percebe. Então entra em um beco para atrair a menina. Quando ela corre até ele e não o encontra dentro do beco, Sasuke sai de cima de uma casa, onde estava escondido. Ele então pergunta o motivo da menina estar o seguindo, e chega até a ameaçá-la sacando sua espada contra a jovem. Porém, ela diz que já ouviu falar sobre o sábio dos seis caminhos, o que deixa Sasuke surpreso. A garota diz para Sasuke que não sabe muito, mas ouviu esse nome na loja de antiguidades que a mãe dela possui. Após o ocorrido, a menina se apresenta como Laila, mas antes que Sasuke pudesse dizer seu nome, um grupo de ladrões passaram correndo. Logo depois, a mãe de Laila apareceu, dizendo que eles eram ladrões que tinham roubado sua loja. Sua filha se ofereceu para ir atrás dos bandidos, e conta a mãe dela descansava. Porém, Sasuke a impediu e tomou frente da situação. O Uchiha foi atrás dos bandidos, e percebeu que ali continha muitas pessoas, e não poderia simplesmente utilizar shurikens aleatoriamente. Com isso, Sasuke usou seu rinegan, e trocou de lugar com o vaso que dois figurantes estavam segurando, indo direto para a frente dos bandidos. É, finalmente podemos ver Sasuke usando seu rinegan novamente. Sasuke então logo nocauteou alguns deles. Porém, o que sobrou fez uma refém, dizendo para Sasuke o deixar em paz. Mas Sasuke disse para ele olhar para sua refém, e quando o rapaz se dá conta, ele estava segurando apenas uma melancia. O Uchiha havia lançado um genjutsu no bandido. E além do bandido estar segurando uma melancia, ele começou a afundar no chão. Após ser amarrado e preso pelos policiais da cidade, o bandido se perguntava o que havia acontecido. Os policiais explicaram a Sasuke que esses indivíduos eram todos bandidos, que haviam fugido durante o transporte deles. Com os três amarrados, eles são preparados para ir para a prisão de Tártaro. Depois que toda a comoção passou, a garota volta a perguntar sobre quem ele realmente era. Sua mãe diz que ele provavelmente é um shinobi. Ela pergunta se aquilo que Sasuke havia feito era um ninjutsu, e diz que nunca havia visto um ninja de perto. E Sasuke confirma. A mãe de Layla começa a mexer nas coisas roubadas pelos bandidos, e encontra um anel, agradecendo Sasuke por ajudar a recuperar. Após isso, eles vão para a casa da mãe de Layla, e ela se apresenta como Cairo, perguntando o nome dele. Após dizer que se chamava Sasuke Uchiha, ela confirma que ele tinha perguntas para fazer. Mas antes, Cairo tem uma pergunta para Sasuke. Ela inesperadamente pergunta se ele irá fazer sua filha feliz. Pelo que parece, a mãe de Layla queria que Sasuke se casasse com sua filha. É provável que essa vila tenha a cultura bem diferente de outras vilas. Sasuke então diz que já tem uma esposa e uma filha. Lembrando de Sakura e Sarada. E isso significa uma coisa boa, que o Sasuke não pula a circa. Após isso, a mulher pergunta o que Sasuke desejava saber. Enquanto isso, em Konoha, outra coisa estava acontecendo. No escritório do Hokage, Naruto estava tendo outro de seus espasmos, e Shikamaru o ajuda a se sentar em sua cadeira novamente. Shikamaru diz que os espasmos estavam acontecendo com maior frequência, e que precisam de informações sobre essa doença logo. Mas isso dependeria de Kakashi e Sasuke. Voltando para Heidaku, Sasuke conta a mulher que seu amigo estava doente, e que o sábio dos Seis Caminhos já sofreu da mesma doença. E quando o sábio parou em Heidaku, ele ficou por um tempo, e ele encontrou a cura dessa doença. Por isso, ele estava atrás de informações naquele local. A mulher então entra em uma sala, dizendo que não podia o ajudar com doenças e curas. Porém, ela pega um livro chamado O Livro Ancestral. Cairo diz que aquele era um livro com histórias antigas, e que as pessoas de Heidaku não são muito familiarizadas com ele. Ela começou a folhear o livro, porém ela não encontrou nada, e diz que deve haver pistas sobre o sábio no observatório de Tarturo. Sasuke fica surpreso, e lembra de ter ouvido esse nome antes, durante a prisão dos bandidos, pois um deles havia falado que iriam para Tarturo. Ele então pergunta para Cairo como ele poderia chegar nesse local, e a mulher explica o caminho para ele. Enquanto isso, na prisão, os presos estão trabalhando no que parece ser uma mina, inclusive os bandidos que apareceram antes. Naquela noite, um dos bandidos planejava fugir do local, devido ao trabalho ardor que tinham para fazer na prisão. No dia seguinte, todos os presos estavam no refeitório, conversando sobre os novatos que entraram. Após pegar sua comida, um dos bandidos percebe que um dos novatos que havia entrado, era o que havia ajudado os prender. Sim, Sasuke se infiltrou no observatório como prisioneiro, vestiu a roupinha de prisioneiro e tudo mais. E os bandidos veem isso como a chance de terem sua vingança. Com isso, um deles lança um garfo em Sasuke. Porém, Sasuke percebe e consegue facilmente desviar do garfo, que acaba atingindo outro homem. O homem atingido levanta e ameaça bater em Sasuke, porém, ele rapidamente bate no prisioneiro ou nocauteando. Logo depois, outros bandidos vão para cima de Sasuke para o bater, mas Sasuke consegue repelir tudo e todos os ataques. Enquanto tudo isso acontecia, o homem observava a situação de longe. Após isso, vários guardas vão até o refeitório. E quando chegam, três dos bandidos estão no chão. Enquanto Sasuke está de pé no meio deles. Um dos guardas diz que ele vai para a solitária. Porém, o homem que estava observando tudo, diz que eles não deveriam culpar Sasuke. Esse homem é o diretor do lugar. Seu nome é Zansaru, e era ele quem estava observando toda a confusão. Zansaru diz que estava observando eles, e que Sasuke não atacou primeiro nenhuma única vez. Ele diz que as ações de Sasuke foram em legítima defesa contra os bandidos que estavam espalhados no chão. Além disso, o diretor diz que Sasuke é um dos novatos, e que não aproveitou completamente o observatório. Sendo assim, ele diz que eles podem ignorar tudo o que acabou de acontecer, e os guarda concordam. Após mandar levar os feridos, Zansaru diz a Sasuke que sua ajuda não significava que ele podia fazer o que quisesse. Logo após isso, o diretor sai andando deixando Sasuke no local. E Sasuke acabou sendo abordado por um outro bandido. Ele diz que conhece o meliante, sendo que havia feito a melancia de refém no outro dia. O bandido então pergunta se Sasuke quer se juntar a ele, percebendo que ele era de fato um shinobi. Após conversarem de uma suposta fuga, Sasuke diz que ele não pode deixar o observatório ainda, pois havia algo ali que ele queria saber. Isso deixa o bandido furioso. Porém, mesmo assim, ele diz que irá fugir do local sozinho, já que a noite será nublada. E com o templo nublado, ele conseguiria passar pelo menu. No dia seguinte, Sasuke e os outros prisioneiros estão indo trabalhar. Mas quando chega ao local, Sasuke se assusta. No meio do campo, havia um enorme dinossauro chamado Menu. Embaixo dele, estava aquele mesmo bandido que disse que iria fugir. Ele já estava sem vida. E ver aquilo deixou Sasuke confuso sobre o que estava acontecendo naquele lugar. Os prisioneiros começaram a conversar entre si. E disseram que ele tentou fugir, mas não dava para fugir daquele lugar. Ele diz que a razão pela qual as portas ficam destrancadas e escancaradas, era porque ninguém jamais fugiu do menu. Um deles disse que não sabia como o diretor havia conseguido domar aquele monstro. Sasuke afirma que só estava ali porque queria informações sobre o sábio dos seis caminhos. Porém, não era só isso que ele iria conseguir. Olhando para o local, Sasuke percebe que aquele lugar esconde coisas ainda mais sombrias. Esse foi o primeiro capítulo lançado do mangá de Sasuke Hitsuden. O próximo capítulo vai lançar dia 5. E eu darei um vídeo sobre ele também. O capítulo 1 desse mangá terminou com um ar misterioso. Sasuke ficou com um novo mistério para resolver em torno do observatório Tartaro. O homem conhecido como Zansaru é aparentemente bastante perigoso, considerando que ele foi capaz de domar o menu. Além de que o menu era simplesmente um dinossauro enorme, uma coisa que não deveria existir mais, pois os dinossauros haviam sido extintos. Sasuke ainda está para descobrir sobre a conexão do sábio dos seis caminhos com o observatório, mas além disso, ele não podia ignorar o que estava acontecendo ao redor. Comente o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos. Eu vou ficando por aqui, respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus, fui!